O que é que eu tive de eu rir? Eu sei que eu tenho que ir sozinho Ai Uau O que é que eu tive de eu rir? Chora, alguém? O que é que eu tenho que ir? O que eu tenho que ir para? Eu estou a bater, mamãe É, eu estou a bater eu vou ver 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 meu motorbike NING 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 NING